E agora nós vamos conversar com Cacá Santos, talentuosíssimo CEO do Miss Brazil USA. Cacá, como vai? Tudo bem. Cacazinho, o que você pode falar pra gente dessa grande surpresa que você teve pra gente esse ano? Olha, eu estou muito satisfeito com esse ano. Acho que nós começamos com o braço direito ou com o pé direito também. Certo, estamos aqui na Maxon, aqui em Newark, New Jersey. E esse ano a surpresa é que nós vamos ganhar um carro zero quilômetro, que vai ganhar a vencedora, que vai participar esse ano da grande final, que vai ser realizada aqui em Newark, New Jersey, no Robert Tree Hotel, um carro zero quilômetro. Cacá, eu estou quase entrando de novo. Puxa vida, será um prazer. Esse ano a gente está com tudo, hein? É, eu acho o seguinte, inclusive eu estou muito feliz também que nós estamos tendo um intercâmbio com o Brasil, com outros estados e países que estão trazendo garotas, né? Inclusive até do Brasil nós temos cinco candidatos, não só do Miss Mirim, mas também do Teenage também, que vai ser realizada a grande final também no dia 22, no domingo, no Crystal Room do Robert Tree. Olá, gente, não vamos perder então. Em dia 22, como vocês podem observar, Miss Brasil USA crescendo cada vez mais todos os anos. Olha, Cacá, muito sucesso para você e parabéns. Um carro, gente, um carro esse ano. Eu só quero aproveitar e passar só mesmo assim para as candidatas interessadas esse ano, ok? Visite o nosso website www.missbrasil.com Faça sua inscrição e sai de carro pela Maxon. Boa sorte a todos vocês. Obrigado.